Olha o sucesso, bora meu titio Alô, o final de semana chegou Parada que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair meu parquear Bora, rigidez! Ao vivo! E é sexta-feira, vou sair, vou foguear Eu tô afim de paquera, eu vou chamar logo a gatinha Vou rodar o paredão, vou ligar o paredão Vou botar muita pressão e as gatinhas muito loucas vão ficar Vou misturar o uso de rédigo, eu tô na mídia Tá cura, resta com a meia dúzia de latinha Galera animada, vai beber e vai suar Vinte e dez na tarraxinha, todo mundo vai dançar Alô, o final de semana chegou Parada que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou foguear Alô, o final de semana chegou Parada que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou foguear É sexta-feira, vou foguear, eu tô afim de paquera Eu vou chamar logo a gatinha, vou rodar o paredão Vou ligar o paredão, vou botar muita pressão E a gatinha muito louca vai ficar Vou misturar o uso de rédigo, eu tô na mídia Tá cura, resta com a meia dúzia de latinha Galera animada, vai beber e vai suar Vinte e dez na tarraxinha, todo mundo vai dançar Alô, o final de semana chegou Parada que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou farrear Alô, o final de semana chegou Parada que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou farrear Alô galera, vem comigo pra curtir, pra dançar Chega o final de semana, tô querendo paquera Vou beber uma gelada com a galera de montão Vinte e dez na tarraxinha, vai cantando esse refrão Alô, o final de semana chegou Parada que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou farrear Alô, o final de semana chegou Parada que eu não vou ficar É sexta-feira, vou sair, vou farrear Tem mais sucesso Vinte e dez Vinte e dez ao vivo O hit da Bahia Menina, tô chegando, tô afim de badalar O som da hit dez, eu quero ver me acompanhar Tô virado na zorra, não é da conta de ninguém O som me conquistou e vai pegar você também Gatinha, tô chegando, tô afim de badalar O som da hit dez, eu quero ver me acompanhar Tô virado na zorra, não é da conta de ninguém O som me conquistou e vai pegar você também Gatinha, vou te fazer suar todinha Que raça seu papai, maninha Vai me chamar em seu três Não tem que ter raça pra aguentar sua pressão Gatinha, vou te fazer suar todinha Que raça seu papai, maninha Vai me chamar em seu três Não tem que ter raça pra aguentar sua pressão Bora, hit dez Menina, tô chegando, tô afim de badalar O som da hit dez, eu quero ver me acompanhar Tô virado na zorra, não é da conta de ninguém O som me conquistou e vai pegar você também Gatinha, tô chegando, tô afim de badalar O som da hit dez, eu quero ver me acompanhar Tô virado na zorra, não é da conta de ninguém O som me conquistou e vai pegar você também Gatinha, vou te fazer suar todinha Que raça seu papai, maninha Vai me chamar em seu três Não tem que ter raça pra aguentar sua pressão Gatinha, vou te fazer suar todinha Que raça seu papai, maninha Maninha, vai me chamar em seu três Não tem que ter raça pra aguentar sua pressão Então prepara o litro, que eu tô desesperado O uísque evaporou, esse golpe está furado Já vi mulher beber, mas não igual assim Se essa gata me derruba, a zoação vai ser pra mim Gatinha, vou te fazer suar todinha Que raça seu papai, maninha Vai me chamar em seu três Não tem que ter raça pra aguentar sua pressão Gatinha, vou te fazer suar todinha Que raça seu papai, maninha Vai me chamar em seu três Não tem que ter raça pra aguentar sua pressão E te dar O que vai me chamar em seu três É exclusivo pra você Quando você dança você mexe assim comigo Venha quebrando com a mão no teu umbigo Desce gostoso que eu vou me amarrar E desse jeito posso até me apaixonar Quando você rebola você mexe assim comigo Venha quebrando com a mão no teu umbigo Desce gostoso que eu vou me amarrar E desse jeito posso até me apaixonar Vem, vem, dança assim comigo Vem, 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 pegando bem gostoso Vem, que eu perco o sentido Vem caminhando, vem mexendo o corpo todo Vem, vem, dança assim comigo Vem, 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 pegando bem gostoso Vem, que eu perco o sentido Vem caminhando, vem mexendo o corpo todo Vou mexendo o corpo todo pra você se amarrar Vou dançando, balançando pra você se apaixonar Vem gatinha swingando que eu te quero só pra mim Vem dançando, balançando, só você me deixa assim Vem, vem, dança assim comigo Vem, 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 pegando bem gostoso Vem, que eu perco o sentido Vem caminhando, vem mexendo o corpo todo Vem, vem, dança assim comigo Vem, 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 pegando bem gostoso Vem, que eu perco o sentido Vem caminhando, vem mexendo o corpo todo Quando você dança, você mexe assim comigo Vem, vem, que é branco com a mão no teu umbigo Desce gostoso que eu vou me amarrar E desse jeito posso até me apaixonar Quando você rebola, você mexe assim comigo Vem, vem, que é branco com a mão no teu umbigo Desce gostoso que eu vou me amarrar E desse jeito posso até me apaixonar Vem, vem, dança assim comigo Vem, 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 pegando bem gostoso Vem, que eu perco o sentido Vem caminhando, vem mexendo o corpo todo Vem, vem, dança assim comigo Vem, 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 pegando bem gostoso Vem, que eu perco o sentido Vem caminhando, vem mexendo o corpo todo Vem mexendo o corpo todo pra você se amarrar Vou dançando, balançando pra você se apaixonar Brigadinha com o engano que eu te quero é só pra mim Vem dançando, balançando, só você me deixa assim Vem, vem, dança assim comigo Vem, 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 pegando bem gostoso Vem, que eu perco o sentido Vem caminhando, vem mexendo o corpo todo Vem, vem, dança assim comigo Vem, 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 pegando bem gostoso Vem, que eu perco o sentido Vem caminhando, vem mexendo o corpo todo Vem, vem, pegando bem gostoso Vem, vem, pegando bem gostoso Vem, vem, pegando bem gostoso Mais exclusiva pra você Grititas ao vivo Fiquei sabendo por aí que você me traiu Bebe, eu curti o coro, vou acabar a noite inteira E eu aqui sozinha te esperando e passando o frio E você nem pra mim ligou Fiquei sabendo por aí que você me traiu Bebe, eu curti o coro, vou acabar a noite inteira E eu aqui sozinha te esperando e passando o frio E você nem pra mim ligou Pare de botar isso em sua cabeça, amor Quem falou mal de mim porque não gosta de você Pare de botar isso em sua cabeça, amor Quem falou mal de mim só quer te ver sofrer Pare de botar isso em sua cabeça, amor Quem falou mal de mim porque não gosta de você Pare de botar isso em sua cabeça, amor Quem falou mal de mim só quer te ver sofrer Meu Deus, se você tá mentindo, tá saindo todo dia Pode botar pilha em nossa boca, minha vida Tô ficando cansada de ouvir sua conversinha Meu amor, não é bem assim Pare, 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 para de me enrolar Vem com a sua obra que eu não vou acreditar Meu amor, não é bem assim Foi feito pra você, você foi feita pra mim Pare, 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 para de me enrolar Vem com a sua obra que eu não vou acreditar Meu amor, não é bem assim Foi feito pra você, você foi feita pra mim É, é, é Que te desam vivo Fiquei sabendo por aí que você me traiu Bebou por ti com a vagabã a noite inteira E eu aqui sozinha te esperando e passando o frio E você nem pra mim ligou Fiquei sabendo por aí que você me traiu Bebou por ti com a vagabã a noite inteira E eu aqui sozinha te esperando e passando o frio E você nem pra mim ligou Pare de botar isso em sua cabeça, amor E falou mal de mim porque não gosta de você Pare de botar isso em sua cabeça, amor E falou mal de mim só quer te ver sofrer Meu sono se tá mentindo, tô saindo todo dia Aqui bota a pilha em nosso amor, minha vida Estou ficando cansada de ouvir sua conversinha Meu amor, não é bem assim Pare, 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 pare de me enrolar Vem com a sua lábia que eu não vou acreditar Meu amor, não é bem assim Perfeito pra você, você foi feita pra mim Pare, 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 pare de me enrolar Vem com a sua lábia que eu não vou acreditar Meu amor, não é bem assim Perfeito pra você, você foi feita pra mim Hit 10 ao vivo Hit 10 E é sucesso pra tocar no coração Hit 10 ao vivo Meia Marques Gil Gama Regisson Gravações Me liga e diz quem tá me ama Me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Quando se foi, levou a minha paz Que não volta atrás Foi meu amor Como num filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como num jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como num filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como num jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Mas fui eu quem perdi Acreditava no seu amor Eu pra você não era só uma amante Agora que o jogo virou Você vem me pede uma chance Acreditava no seu amor Eu pra você não era só uma amante Agora que o jogo virou Você vem me pede uma chance É o fim Você morreu pra mim Acabou O nosso romance Como num filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como num jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como num filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como num filme triste chorei Como num jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Hit dance Hit dance Pra tocar no coração Eu vivo Eu vivo Quando no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Quando no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Acreditava no seu amor Eu pra você não era só uma amante Agora que o jogo virou Você vem e me pede uma chance Acreditava no seu amor Eu pra você não era só uma amante Agora que o jogo virou Você vem e me pede uma chance É o fim Você morreu pra mim Acabou O nosso romance Quando no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Quando no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Mas fui eu quem perdi Como no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no filme triste chorei Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Mas fui eu quem perdi Daquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25 11h25 Nada faz sentido Já era dar um toque e me abra Eu tava chateada Eu tava chateada sim Mas quer saber Tô nem aí Tudo bem esquece isso Passa Sexta-feira Sexta-feira à noite tem balada Se eu pudesse eu voltava ao passado E faria a terra gira ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E não te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se foi amor Diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor Diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Não é amor 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 Hit 10 É vivo pra você Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25 Nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada assim Mas quer saber Tô nem aí Tudo bem esquece isso Passa Sexta-feira à noite tem balada Se eu pudesse eu voltava ao passado E faria a terra girar ao contrário Voltava aquele dia Voltava aquele dia E não te deixaria Mas eu não posso apagar o que aconteceu E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se foi amor Diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor Diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Não é amor 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 Cheio de, eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca De te ter conseguido, eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca E ter você pra mim Lixo dessa paia pra você E a sua foto não te dó da praça Com essa carinha fazendo pirraça Parecia adivinhar que eu ia te ver Agora que saiu e deve estar de moda Tá tirando onda, não me dá mais bola Não é mais a mesma que eu sonhei pra mim É sempre assim E quando eu te ligo você de depois Não tá nem aí pra nós dois Manda uma mensagem e você não responde Me deixando cheio de vontade Eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca De te ter conseguido Eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca E ter você Eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca De te ter conseguido Eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca E ter você pra mim Bora meu DJ Vi a sua foto no atidão da praça Com essa carinha fazendo pirraça Parecia adivinhar que eu ia te ver Agora que saiu e deve estar de moda Tá tirando onda, não me dá mais bola Não é mais a mesma que eu sonhei pra mim É sempre assim E quando eu te ligo você diz depois Não tá nem aí pra nós dois Manda uma mensagem e você não responde Me deixando cheio de vontade Eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca De te ter conseguido Eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca E ter você Eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca De te ter conseguido Eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca De te ter com o cegoto, eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca De te ter com o cegoto, eu fico cheio de Cheio de vontade de beijar a sua boca E ter você pra mim Hey, quer casar com mim? Eu sei fazer miojo e eu tô mexido Hey, quer casar com mim? Eu sou a mina certa pra ficar contigo Por você eu paro de beber Paro de farrar com as minhas amigas Meu Orkut eu já excluí Nem adianta, já tô decidida Por você eu paro de beber Paro de farrar com as minhas amigas O Facebook eu já excluí Nem adianta, já tô decidida Se você quiser eu troco o chip do meu celular Vou bloquear Trai shopping no fim de semana Nem pensar, vou dispensar Hey, quer casar com mim? Eu sei fazer miojo e eu vou mexido Hey, quer casar com mim? Eu sou a mina certa pra ficar contigo Ei, quer casar com mim? Eu sei fazer miojo e eu vou mexido Ei, quer casar com mim? Eu sou a mina certa pra ficar contigo E sente de Murilo Por você eu paro de beber Paro de farrar com as minhas amigas O Orkut eu já excluí Nem adianta, já tô decidida Por você eu paro de beber Paro de farrar com as minhas amigas O Facebook eu já excluí Nem adianta, já tô decidida Se você quiser eu troco o chip do meu celular Vou bloquear Trai shopping no fim de semana Nem pensar, vou dispensar Hey, quer casar comigo? Eu sei fazer miojo e eu vou mexido Hey, quer casar comigo? Eu sou a mina certa pra ficar contigo Hey, quer casar comigo? Eu sei fazer miojo e eu vou mexido Hey, quer casar comigo? Eu sou a mina certa pra ficar contigo Hey, quer casar comigo? Eu sou a mina certa pra ficar contigo Hitch inner Angola, Brasil, Tarrachinha Eu fui num bota, com uma galera Eu fui num bota, dancei com ela Quando ela chega, é um perigo A gata louca, mexe comigo Chiquinha, Tarrachinha Chiquinha, Dahnadinha Ela é gostosa, glamurosa essa menina Eu quero doma, doma, doma que balança Eu quero doma, doma, doma que balança Andou Eu fui num bota, com uma galera Eu fui num bota, dancei com ela Quando ela chega, é um perigo A gata louca, mexe comigo Chiquinha, tá gaxinha, chiquinha, danadinha Chiquinha, tá gaxinha, a gata louca, glamourosa essa menina Chiquinha, tá gaxinha, chiquinha, tá gaxinha Chiquinha, danadinha, ela é gostosa, glamourosa essa menina Chiquinha, danadinha, chiquinha, tá gaxinha Chiquinha, tá gaxinha, ela é gostosa, glamourosa essa menina Eu quero dama, 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 que pra abraçar Eu quero dama, 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 que pra relaxar Eu quero dama, dama, que pra relaxar Quero convidar agora pra fazer essa participação linda Nosso amigo Rodrigo França Chega lá Queria ser um peixe mergulhar no seu aquário Queria ser a data pra marcar seu calendário Eu e você Espera pra ver Que tal a gente agora misturar a nossa cor Pra ver a combustão, a química do nosso amor Eu e você Quer pagar pra ver Me diga Que você vai entrar na minha vida Que eu sou sua musa preferida Diga que eu sou seu bem-me-quer Seu anjo, sua fada, o que você quiser Fala No meu ouvido bem baixinho Que me ama Que me leva de uma vez pra sua cama Me dá uma noite de prazer Eu toco tudo com você Vambora, não demora Eu quero ser o seu amor Tô louco pra me entregar E aí, paixão? O meu coração Tá chonado de tanto desejo Eu quero ser o seu amor Oh, boca pra me entregar Tudo que eu quero agora é estar contigo E te amar Me diga Que você vai entrar na minha vida Que eu sou sua musa preferida Diga que eu sou seu bem-me-quer Seu anjo, sua fada, o que você quiser Fala No meu ouvido bem baixinho Que me ama Que me leva de uma vez pra sua cama Me dá uma noite de prazer Eu toco tudo com você Vambora, não demora Eu quero ser o seu amor Oh, oh, oh Tô louco pra me entregar E aí, paixão? O meu coração Tá chonado de tanto desejo Eu quero ser o seu amor Oh, 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 oh Tô louco pra me entregar O que eu quero agora é estar contigo E te amar Eu quero ser o seu amor Oh, oh, oh Tô louco pra me entregar E aí, paixão? O meu coração Tá chonado de tanto desejo Eu quero ser o seu amor Oh, oh, oh Tô louco pra me entregar Ah, ah, ah E o que eu quero agora é estar contigo E te amar Ah, ah, ah Hit you bad Hit you bad Hit you bad Regição pra nações Toda noite procuro por você Ligo pro seu celular e nada Nem retorna pra mim As promessas de amor que um dia fiz Vejo agora que é tudo ilusão Brigar com meu coração O sol já nasceu O sol já nasceu Você chegou aqui Marcar de batom Na camisa O sol já nasceu O sol já nasceu Você chegou aqui Marcar de batom Na camisa É pra tocar no seu coração Toda noite procuro por você Ligo pro seu celular e nada Nem retorna pra mim As promessas de amor que um dia fiz Vejo agora que é tudo ilusão Brincar com meu coração O sol já nasceu O sol já nasceu Você chegou aqui Marcar de batom Na camisa O sol já nasceu O sol já nasceu O sol já nasceu Você chegou aqui Marcar de batom Na camisa O sol já nasceu O sol já nasceu O sol já nasceu Lindo! Na camisa O sol já nasceu O sol já nasceu O sol já nasceu O sol já nasceu Você chegou aqui Marcar de batom Na camisa Na camisa Eu inovei no credidor Tô lá do lado Se liga nos arranjos Que eu coloquei no meu carro Põe na com DVD E um tremendo paredão Uma turbina muito louca Pra chamar mais atenção Comprada aí na salda Botearam 17 As mina fica louca Quando quem tá dentro Desce Esse puri é de libero Que rola no pedaço Não acreditou Então se liga no recado Oh, 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 oh Onde o meu carro chega É muita pressão Oh, 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 oh Muita mulher não falta nada Carro pancador Oh, 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 oh Onde o meu carro chega É muita pressão Oh, 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 oh Muita mulher não falta nada Carro pancador Eu inovei, não acredito Que eu coloquei no meu carro Põe na com DVD E um tremendo paredão Uma turbina muito louca Pra chamar mais atenção Comprada aí na salda Botearam 17 As mina fica louca Quando quem tá dentro desce Esse puri é de libero Que rola no pedaço Não acreditou Então se liga no recado Oh, 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 oh Onde o meu carro chega É muita pressão Oh, 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 oh Muita mulher não falta nada Carro pancadão Oh, 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 oh Onde o meu carro chega É muita pressão Oh, 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 oh Muita mulher não falta nada Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Eu tô cansada desse papo Chato com deprê Eu digo dane-se na boca Pra não estressar Eu tô zoando na balada Tipo a ciselar Trai dente, bolete, ping pong Te quero quando eu quero Fica aqui, vê se não some Trai dente, bolete, ping pong Que uso, jogo fora Só pra tapiar a fome Trai dente, bolete, ping pong Te quero quando eu quero Fica aqui, vê se não some Trai dente, bolete, ping pong Que uso, jogo fora Só pra tapiar a fome Chararim, charirom Chararim, chararirom Chararim, charirom Chararim, chararirom Se um carinha do seu tipo Vem me azarar Eu tô ligada Quer mais um que vem me sufocar Tô na balada Mas não vou seguindo a ser fiel Alô, playboy, meu chicantinho Homem de papel Trai dente, bolete, ping pong Te quero quando eu quero Fica aqui, vê se não some Trai dente, bolete, ping pong Que uso, jogo fora Só pra tapiar a fome Trai dente, bolete, ping pong Te quero quando eu quero Fica aqui, vê se não some Trai dente, bolete, ping pong Que uso, jogo fora Só pra tapiar a fome Chararim, charirom Chararim, chararirom Chararim, charirom Chararim, chararirom Trai dente, bolete, ping pong Te quero quando eu quero Fica aqui, vê se não some Trai dente, bolete, ping pong Que uso, jogo fora Só pra tapiar a fome Trai dente, bolete, ping pong Te quero quando eu quero Aqui, vê se não some Trai dente, bolete, ping pong Onde tem urso, jogo fora Só pra tapiar a fome Hit 10 Pô malandrinha Tô ligando pra você Chame as amigas Vai ter festa no app Pô malandrinha Vai ter festa pra valer Pra ter beijo na boca Quero ficar com você Chame as amigas Liga logo meu irmão Vai ter mulherada Descendo até o chão Tem muita birita Em cima da minha mesa O uísque, gai de buro E também muita cerveja Chame a Luana, a Claudinha Vamessa, Camila, a Poliana Vizinha, a Andressa Chame a Luana, a Claudinha Vamessa, Camila, a Poliana Vizinha Ô Marinéia Tô ligando pra você Chame as amigas Vai ter festa no app Ô Marinéia Hoje a festa é pra valer Vai ter beijo na boca Quero ficar com você Ô Marinéia Tô ligando pra você Chame as amigas Vai ter festa no app Ô Marinéia Eu tô ligando pra você Vai ter beijo na boca Quero ficar com você Chame as amigas Liga logo com meu irmão Vai ter mulherada Descendo até o chão Tem muita birita Em cima da minha mesa O uísque, gai de buro E também muita cerveja Chame a Luana, a Claudinha Vamessa, Camila, a Poliana Gelinha, a Andressa Chame a Luana, a Claudinha A Vanessa, a Camila, a Poliana E sim, a Andressa Ô Marinéia Tô ligando pra você Chame as amigas Vai ter festa no app Ô Marinéia Hoje a festa é pra valer Vai ter beijo na boca Quero ficar com você Ô Marinéia Tô ligando pra você Chame as amigas Vai ter festa no app Ô Marinéia Hoje a festa é pra valer Vai ter beijo na boca Quero ficar com você Ô Marinéia Tô ligando pra você Chame as amigas Vai ter festa no app Ô Marinéia Tô ligando pra você Pra ter beijo na boca Quero ficar com você Ei, 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 ei E te dance da Bahia Tchau Tchau.